Muito bem, temos aqui 48 mil pessoas, pessoas, ó, mil reais, bom hein? 48 pau assim? Olha, não veio nem um centavo, hein? Então... Nem um centavo. Quer ir embora, professor? Não, hoje eu tô tranquilo. Tá custando 13 pau, isso é uma reportagem, um helicóptero da Faria Lima até o estádio lá pra ser... Vamos dividir. Vamos, vamos meiar? Vamos meiar? Vamos. Mas a gente pega o do Emílio. Ah, beleza. Não, presta pra nós, é, não é, paga só gasolina. Eu vou pra Paraty. Paraty e Patatá. Vou pra Paraty esse final de semana, não vem com coisa. Vai mergulhar. Vou fazer um passeio... Um Paraty e Patatá lá. Com Ulisses. Eu vou fazer um passeio com Ulisses Guimarães. É verdade. Com o Sérgio Sacani. Fundo do mar. Vai mergulhar. Você e o Sacani vão mergulhar. Olha lá, o Daniel Gomes Machado. Zuzu, o Varanda tá melhor que o Pânico. Ó. Ó. Porque se esforça mais. Eu vou falar, é muito difícil. Tá vendo? É isso aí, ó. É isso que dá. É isso. Vem aqui, faz nas coxas. Isso. Se esforça num lugar, no outro não dá nada. No outro, no outro é nas coxas. No outro, ele não dá nada. É o que eu falo. Edu, obrigado pelo canino. Daniel Gomes Machado. Edu, obrigado pelo canino. É, Daniel. Aliás, o fuzil entrou, você pediu pra entrar e não, e se piruletou. Já foi pra casa, gente. Eu ofereci o ingresso pra ele, mas ele falou que ele tem compromisso. Tem. Ele tem aula de pilates. Eduardo Rossi. Então manda que eu vou levar o fuzil. Vinte e sete e noventa. Quero mandar um beijo para minha namorada Priscila Bubu. Bubu. Beijo na Bubu. Beijo na Bubu da Bubu. Ah, Bubu. Que mais? O Wallace Matheus da Silva Lacerda mandou dez reais. Muito boa tarde, Emílio. O Alba nunca mencionou um filme muito legal e emocionante. Porra. Cuidado. Discordo. Tá vendo, ó. Vocês roubam as ideias do Alba, todas as indicações. É uma puta sacanagem. Ele que rouba. Obrigado. Que você faz e você também. Quem rouba. Ele pega, por exemplo, ele vai falar da Nicole Kidman. Aí vocês são malandrões e pega a dica do que eu sei. Como não? A gente assiste. Não foi hoje. Semana que vem o Sam vai falar um que eu indiquei hoje. É isso. É que saiu ontem, porra. O que que ele vai falar? Isso aí tá lá na capa da Netflix. Eu tô ligado, Alba. Júnior. Vai fazer o Linhagem no Varanda, então. Pera lá. Eu também não entro no quadro da Economia também. Pode entrar também. Vou fazer o Economia no Varanda. Júnior, Júnior. Dez reais. Emílio. Sou Flávio Domingues de São José do Barreiro, São Paulo. Mande um feliz aniversário para meu primo Levi, de Cruzeiro, que fará um ano de vida amanhã. Um abraço. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Márcio Dualib mandou vinte reais. Dualib. Patrícia Russo, dez mango. Emílio. Emílio, além de baba-ovo, é motoboy de treta. Mas de quem? O que é motoboy de treta? Mas baba-ovo de quem? Acho que motoboy de treta é o cara que fica... Ah, leve atrás. Ah, tá. De teto. Mas... Motoboy de teto. Mas baba-ovo de quem? Do Ney, será? Não, não sei. Tá... Vai criando um clima terrível. Tá criando um clima aqui entre a gente. É uma babaca. É. Evandro Dechamp, dez conto. Do Chão. Emílio, sabia que colocar o controle do alarme perto da cabeça pode aumentar o seu... Ele tá fazendo piadinha com a minha cabeça. Deixar. Deixo essa curiosidade pra vocês. Abraço de Gaspar. De pirona de um quilo. Santa cataralha. Acompanho sempre o programa. Lu Trindade, manda vinte reais. Mimi, é sensacional. Sammy, tem cara de ursinho carinhoso. Muito fofo. Ursinho. O que mais? Maravilhoso. Zuzu ajuda a pregar a palavra da varanda. Do varanda. Do varanda. Como assim? Não entendi. Não, eu acho que é quando vocês têm uma legião. Eu acho que ela fez uma menção a ser uma seguidora fiel. Não divulga muito, senão... Dá azar. Dá azar. Deixa o varanda lá. Deixa lá, tá indo bem. Ricardo Galvão manda cinco reais. Eu não vou ler porque é muito pouco o dinheiro. Pouco. É verdade. O Olinson Matheus da Silva Lacerda. Dez reais. Leandro, dez... Eu só vou ler o primeiro nome com dez reais também. Que é justo. Não vou perder meu tempo. Se humilhando, jamais. Leandro, dez reais. Elivelton Rosa Rodrigues. Vinte contos. Parabéns à audiência de Boituva pelo aniversário de oitenta e sete anos hoje. Boituva. Tereza mora lá em Boituva. Nossa querida Tereza. Tereza. Valeu aos papagaios. Tereza. Aniversário de Boituva? Não salta de parabéns. O nome também que hoje é o dia oficial do sexo. Porque é seis do nove. Hoje tem, Zizu. Hoje tem. Ah, é. Daqui a pouco o Sammy Júnior. Tô com umas pessoas... Sammy Júnior. Sammy Júnior. Xande Chave. Dez conto. Puta, dez conto não dá, né? É. É. Olha que clima. Puta, o cara mandou noventa e nove centavos aqui. Nossa. Aí é pra humilhar já nós. Tá louco. É? Aí é pra humilhar. Não estamos valendo nada. Jogou a moeda no chão. O Eric Santana, vinte e sete e noventa. Morgado, suas imitações são as melhores. Opa, muito obrigado. Ele não tira o chapéu. Emílio, melhor apresentador. E não vou falar de todos pra não pagar mais vinte e sete e noventa. Tá ok? Tá ok. Vê isso aí, Eric. Tá certo, pô. O Eric. O Eric. O Eric. Forte abraço aí, tá certo? Santana. O Eric. O Eric. Ué. Puta, esse quadro é bem chato, hein, Delar. Mas você reparou agora, né? Não. Três meses sem ter mais ninguém pra ajudar. Tô fazendo pra ajudar, pô. Ah, a gente já junta a grana do Sam e já paga o casamento inteiro do Delar. O Sam poderia pagar o casamento inteiro do Delar. Do Pelico vai demorar. Suzy Francine, dezenove e sessenta e um. Por que o Delar não fala a verdade? Olha, as mulheres me amam. Mas é sucesso. É impressionante. As mulheres me amam. Por isso vocês têm inveja. É verdade. Vocês têm uma puta inveja de mim. Porque pode ver, os homens ficam. Ah, o cabeçudo, filha da puta, os homens. As mina pira. As mulheres, ó. Essa que simpatia, ó. Você seita mais. Ah, tudo bem. Eu sou velho. Mas é um velho enxuto. Você é um velho. Você é nosso vando, pô. Ó a inveja dos caras. O baile dos enxutos. Eu já perdi, ó. A inveja é tanta que eu perdi. Não. Ó a inveja dos caras. Você tá enxutão. Não, é tanta que eu perdi, ó. Você tá um pão, meu. Tá vendo? Eu perdi. É a Suzy. Tá vendo que a inveja... Era a Suzy. Quer ver aqui, ó. Filha da puta. É dezenove. Ó, Suzy. Suzy Rego. Suzy Francine. Mandou dezenove reais e sessenta e um centavos. Ó. Gosto de centavos. Você fica muito lindo de camiseta branca. Ó. Mimi. Gato molhado. Mimi. Camisa molhada. Vamos fazer a camisa molhada. É o gato molhado. Braço de machão. Obrigado, Fran. Puta braço de machão. Suzy. Olha ele aí, Suzy. Suzy, muita gentileza sua. Conhecido como o tronco do Carapicuíba. Eu fico feliz. O gato molhado. Isso, meus amigos vão ficar destilando essa inveja. É isso. Né? Essa inveja. Conhecido como o tronco da grande. É. Mas o concurso velho molhado. Coruja. Tá vendo? O bíceps do Carapicuíba. Olha o baleia lá. Olha o baleia lá. O baleia já ficou bravo. Não se lembra do cugu, não. Ele se mija com a camiseta. Ele se mija. O velho da fralda. É o garoto velho molhado, gente. Olha o varanda aí, ó. O garoto velho molhado é bonito. Põe só a camiseta. Ele fica de fralda. Aí a hora que se lhe já aparece o mamilo. O varandinha tá impossível. E você acha? O Zuzi e o varandinha tá impossível. Olha a inveja. Não é inveja. Olha a inveja. É que ele já é podre. Ele tá jovem e podre. Olha a inveja desses caras. Ele na cama deitar. Eu tenho que concordar. O Emílio tá bem. O Emílio tá muito bem. Olha a inveja do grupo. O Emílio tá bem, mano. Tá louco. O Zuzi e o varandinha tá impossível. Só não trazer o Cesar Filho mais alguém que ele tá bem. Ó. Presta atenção. Vamos lá. A inveja é foda. Isso. André Caldas, 27,90. Assistindo o programa direto da Índia. Ó. Emílio, manda um abraço pra cidade de... Esse aí é do... Indiano. É do José. É, o José. Obrigadinha. Natália Lacerda mandou 6 euros. Ó. Moro na Irlanda e vocês deixam a vida mais leve, mesmo aqui do outro lado do mundo. Mesmo com o morgado. Não perco um programa. Vocês são minha companhia diária. Tô pagando em euro. Muito obrigado, Natália. Ó. Isso é que é a coisa mais importante. É vocês estarem com a gente. Tô pagando em euro. Mazieiro, 5 reais. Um abraço. 5 reais não dá, né? 25, Davi Brás. Emílio, se eu pagar a conta, posso almoçar com vocês na Dirce? Não. Só não pago a do Morgadão. Sem problema. Por que não? O meu é o mais barato. Ele gasta mais. Do Morgado é o mais barato. O omelete é o mais barato. Amanhã. Amanhã estaremos na Dirce. Tarde de autógrafos. Tarde de autógrafos. Amanhã, 7 de setembro. Fosse uma ação mínima de 30 reais. 30 reais. Pra tirar a foto. É isso aí. O Léo, Marcos Vinícius. O Léo Dias disse que não ia mais no pânico. Não. Também dão bem preocupado. Devido ao episódio de Emílio imitando o jornalista. O que que é isso? O cara falou no programa dele também. Chato. Falou que não vem mais aqui. Dá uma lacradora. O Léo Dias? Fala pra ele postar então a última vez que ele foi convidado pra vir aqui. O Léo Dias, mas ele veio aqui várias vezes. Já veio. Mas aí depois que deu um problema aí, ele falou que não vem mais. Mas tipo, faz 492 anos que a gente nunca mais chamou. Depois o cara vem. Ano que vem vem. Isso aí é bobagem. Isso passa. É, isso aí passa. Isso passa. Mas passa tão rápido. Lorde Carreteiro. 20 reais. Emílio, eu não posso mais alguém ouvir falar de maisuba. Quando pego o martelo de bater pneu, ficou cantando. Quem me chamou? Vou acabar num hospício. Louro Travequeiro. Lorde. Lorde. Lorde Travequeiro. É o vinheteiro. É meu pão de nome. No finado. Não, é Lorde Carreteiro. Puta nome maravilhoso. Puta, como tem gente maluca, né, bicho? Vambora? É o Vora. Vamos, vamos. Não, ainda falta um. Dois minutos. Dois minutos. Você não leu mais importante também? Qual que é? Eu não li? Lê aí, lê aí. É você. Não sei, pô. Onde tá? Não sei. Agora me perdi também. Cadê o Eduardo? Hoje foi bem, né? Eduardo. Tem Kelder aqui, ó. Oi. Dez dólares. Kelder, estou aqui em São Francisco, Califórnia. Dica de filme. A Morte e a Vida de Charlie. Qual que é esse filme? É antigo, não é? Ou é atual? Não sei. É um romance e fantasia de 2010. É antigo, é velho, é rápido. Adorado pela mãe e pelo irmãozinho. Por que que essa câmera fica aqui na cara? É velejador. Universitário com o futuro brilhante. Filme bom? Filme bom não tem. Não parece muito. Eu vou ver da Nicole Kidman e do Woody Allen. Não, não é sério, pô. É dez episódios. É dois, eu durmo no meio. Mas vou ver do Woody Allen. Qual que é do Woody Allen? Pode assistir esse do... Qual que é do... Depois eu vejo lá no... Filme de terror bom? Não, não, não. Woody Allen lá. Woody Allen é bom. Ah, é bom. É um filme, porra. É pra passar o tempo, pô. Você quer o quê? Ô, você vai no cinema aí. É um filme, é um filme legal. Você não gostou, né, Sammy? O Sammy, ele não vê o filme. Ele fica tocando piano. O Sammy, ele assiste o filme tocando piano. Depende do filme. Você fica lendo a legenda? É, às vezes eu fico lendo a legenda, só pra... Documentário não faz muita diferença. Puta, eu vi o documentário do Apolo 13. Net Free. Você viu os outros episódios da mulher que cria os gorilas? Não, saiu o segundo, né? Saiu. Saiu o segundo, eu não vi ainda. Vocês não viram o final do... Do? Do zelador. Não vi, não vi. Do zelador foi a semana passada. Não, já foi as duas semanas. Domingo passado que saiu. Não, acho que faz... Terceira temporada do zelador. Puta, adorei o zelador. Mas pode ser que tenha a quarta. Não, mas o zelador ficou chato. Ah, eu gostei. Três temporadas tem como gostar. Essa temporada tá chato, porque o que acontece, quem assistiu, o primeiro que ia fazer a piscina, que é o mais legal. Que queriam tirar. O segundo já piorou. Esse aqui já tem histórias paralelas. Psicopata, né? Não, então, mas aí tem aquela história lá do cara que tem bafo. Sim. É, aí precisa criar historinha pra já... O um é o melhor, né? É. Sempre assim, né? É, o sério é sempre assim. Vambora, gente. Olha. Vamos tudo de bom. As câmeras foram embora. As câmeras já foram, largou, travava. A gente vai pro estádio. Vamos com o tigrinho? Vamos, vai, tigrinho. Olha o tigrinho ali, ó. O bonde do tigrinho. Saída do tigrinho. O bonde do tigrinho. Vamos sair com o tigrinho. Vem cá, tigrinho. O bonde do tigrinho. O tigrinho vai te ensinar. Olha lá, ó. Ó, tá animando, tigrinho. Tchau, gente. Eu vou passar cerão na mão. Assim, assim. Vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. E vou parar pela rabiola. Assim, assim. E vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.